Pronto, pronto, pronto. Bom dia. Boa tarde. Bom dia com alegria, boa tarde. O que vai sair de bom aí hoje? Você viu que a avó tem iPhone agora, Maiara? Ela tá de iPhone. Depois você precisa ensinar ela a mexer um pouquinho, tá? Bater um papo com ela, pra ela ir mexendo. Aprender também a ela marcar as consultas psicológicas dela, ela marca no calendário, aí depois ela vai lá e faz as consultas dela, ela vai lá e se conecta, ela mesmo coloca o tripé, sabe? Ela vai mexer, vai pegar no pé da Elza agora. Chega de pegar no pé do Anésio. Agora ela vai pegar no pé da Elza. Será o Benirito? Você não imagina que é o Benirito. Eu trouxe mais um carregador pra gente, vai ter três carregadores aqui. Uau! E aí? É com a pão da terra? Vamos comer um pãozinho? Tá uma delícia, vê pra você ver o que tem aí de bom. Mortadela, queijo prato, requeijão e eu tô morrendo de fome, morrendo. Tchau, tchau, tchau.